Olá amores, tudo bom? O vídeo de hoje é o meu vídeo de comprinhas de final de ano. Eu sempre faço esse vídeo todos os anos e esse ano não poderia ser diferente, né? E gente, eu tava com muita saudade de gravar vídeos pra vocês. Faz um tempinho mesmo que eu não posiciono aqui minha câmera e filmo, né? E tem muita coisa legal, gente, que eu comprei. Várias roupinhas legais, maquiagem, esmalte, gente. Comprei muito esmalte. Então, se vocês quiserem ver as minhas comprinhas de final de ano, é só continuar assistindo o vídeo. Talvez quando eu postar esse vídeo já tenha passado Natal, talvez. Mas eu quis muito pôr essa touca, não sei porquê, mas tudo bem. Eu vou começar, como sempre, por maquiagem, né? Já é tradição começar por maquiagem as comprinhas aqui. Vendo pra vocês, gente, os batons que eu estou vendendo. E esses aqui eu peguei pra mim, que é da marca Fashion. Cada um deles custa R$25,00. Gente, tô apaixonada desses batons. Ele é um nude tão lindo, gente. Eu tô usando ele muito. E essa cor aqui, Red Pink. Comprei este rímel aqui da Tango, que eu amo ele. E eu já tive ele outra vez e eu comprei de novo. Lá na minha parceira, assim, com o MH1, ele tem dois passos, né? Você abre aqui, vem com mais produto. Aí você fecha e abre aqui em cima. Que ele vai sair com menos produtinho. Ele foi R$12,00, gente. Na Moriá Cosmético, eu comprei bastante coisa. Comprei um rímel da Vult. Esse rímel aqui é mega volume. Ele é muito bom, gente. Ele foi R$32,00, mas ele é bem gordão. A base da Roupirose, na cor marrom 01. Essa base aqui, gente, eu comprei pra maquiar uma cliente. Então, por isso que eu comprei na cor marrom 01. Que não é a minha cor, mas que é uma cor ótima pra pele parda, pele morena. Porque ela se adapta muito bem. E ela foi R$28,00. Não quer dizer que eu não consigo usar em mim. Misturando também dá. Comprei a base da Roupirose, na cor L3. Eu não sei porquê, gente. Antes a base da Roupirose, a minha cor era essa mesmo, 3. Só que agora eu comprei essa. Ficou clara, não sei. Mas aí eu tô fazendo uma misturinha. Foi R$12,00. Aí eu comprei também a esponjinha da Macrylan. Ela tá sujinha já. R$9,00, gente. Assim, eu não achei ela muito boa. Confesso. Eu molhei ela. Não inchou. Vou tentar outras vezes pra ver se ela incha e fica mais molinha. Porque eu gosto quando a esponjinha fica inchadinha e molinha. Essa daqui não ficou. Mas vamos ver. Vou dar outra chance pra ela. Da Avon. Esse aqui eu encomendei com a Cláudia. Da Loja SC Variedades. Eu comprei um gloss. A cor dele é nude tendência. Ele foi bem baratinho, que eu lembro. E eu comprei gloss, gente. Porque tá muito na onda, né? Boca iluminada. E ele é realmente um nude. Não tem tanta cor. E fica maravilhoso pra passar em cima de outro batom. Pra ficar com glow, assim, os lábios. Essa máscara de pepino. Ela é maravilhosa, gente. Ela tá falando que refresca e limpa profundamente todos os tipos de pele. Realmente eu acho que ela limpa e refresca. É muito legal pra quando você quer fazer aqueles dias de espadê em casa, sabe? Que você esfolia o rosto, passa o creminho, coloca essa máscara. E ela foi R$17,00. No Brás, eu comprei essa caixinha de cílio postiço. Foi R$10,00. É Xing Ling, sabe? Da China mesmo. Vem todos esses pares. Comprei pra eu tentar colocar. Por enquanto, não sei colocar. Tô treinando aí. Pra usar com os cílios, né? Não podia deixar de comprar a cola. A cola, eu acho que foi uns R$12,00. Não me lembro. Da Macrylan. Ela é transparente e aprova d'água. E esse iluminador maravilhoso da Belly Angel. Ele é muito lindo, olha. Eu tô usando ele. Ele tem um cheirinho, gente. Eu não lembro o preço dele, mas também deve ter sido uns R$12,00. Mais ou menos. Só pra vocês os esmaltes que eu comprei, tá? Agora que eu tô fazendo um e eu comprei muito esmalte. E todos os esmaltes custam em torno de R$3,00 a R$4,00. Da Risqué, eu comprei quatro esmaltes. Olha. Esse aqui é o Cigana. Gente, um rosinha bebê. Eu tô usando ele, inclusive, ó. Doce Pérola. Ele é um nude cinza. E esse aqui é o meu preferido, gente. É o Lágrimas de Vênus. Ele é um nude mais rosado. Da Risqué também, eu comprei esse aqui, azul hortense. Eu nunca usei ainda. Esse aqui é o mais recente que eu comprei. Comprei dois da Colorama. O Gabriele. E o Batida de Coco. Um vermelhão e um branco. Gente, as minhas clientes amam o Gabriele. Da Avon, esses aqui eu ganhei do Mu, tá? Pose pro Selfie. Olha, ele é um rosa com glitter. Ele é bem bonito. E o... É hoje. Dois da Impala, gente. Esse aqui da Impala é o Crochê. Ele é muito lindo. Ele é um nude acinzentado. Só que o aplicador dele, de esmalte, veio com defeitinho. Tava torto. Aí eu peguei o aplicador de outro esmalte que eu tinha aqui. E coloquei nele, ó. Por isso que ele tá assim, diferente. E eu comprei um branco básico, né? Eu precisava muito de um branco que fosse bem branco. Esse aqui da Nath. Que ele é muito lindo, gente. A cor dele é paraquedas. Ele é aquele esmalte cromado. Olha, tá aqui até no meu dedo. E por último de esmalte, eu comprei esse daqui. Que é da Urban Nike Cineminha. Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora, gente. Algumas comprinhas que eu fiz pra casa. Comprei uns itenzinhos bem legais. E eu queria muito mostrar pra vocês. Não tem muita coisa porque eu ganhei muita coisa no meu casamento. Então não vi necessidade nenhuma de comprar nada. Essas coisas eu só comprei mesmo. Porque eu queria muito, tá? Começando por os copos do Mickey e da Minnie, gente. Que coisa linda. Eu sempre quis esses copos. Quando eu vi que tava no catálogo da Avon, eu já corri pra comprar. Cada um foi 30 reais. Eles não são de vidro, tá? Eles são tipo de acrílico. Aí eu comprei também a luva do Mickey. Olha. Tá amassadinha porque eu já coloquei pra lavar, né? Como é branquinha. Suja fácil, gente. E esses dois eu fiz o pedido na Cláudia, tá? Do IC Variedade. Aí, gente. Quando eu fui pra praia, eu comprei este porta-chave aqui. Olha que gracinha. Fala se não lembra a Viagem, se não lembra a praia. Ele foi só 25 reais. Ele é bem bonitinho. E trouxe também uma lembrancinha da praia. Olha que bonitinho, gente. Foi só 100 reais. Eu estava na lojinha do Real da Vida. E aí eu me deparei com esse porta-sabonete. Estava custando só 2 reais. E eu não resisti. E comprei ele porque estava muito bonitinho. Estava muito minha cara. Fala se isso aqui não é muito Barbie, gente. Parece um brinquedo. Pra ser bem sincera pra vocês. Olha, ele é rosinha. Combina muito com o meu banheiro, gente. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês calçados e roupinhas, tá? De Melissa, por enquanto, eu só comprei a Black Slides. Não sei se é assim que fala, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tá até com cheirinho de novo, olha. Ela foi 150 reais. Eu comprei no Clube Melissa do Shop União, tá? Essa rasteirinha aqui. Eu paguei só 25 reais nela. Eu precisava muito de uma rasteirinha que fosse bonitinha e confortável, sabe? A gente sempre precisa de uma rasteirinha assim pra andar por aí, né? E olha como ela é linda. Ela tem todos esses detalhes aqui com pérolas e pedrinhas. Dessa vez, eu lembro o preço das coisas, gente. Porque eu comprei e já vim gravar pra vocês. Então, foi até melhor. Ótimo. Começar por essa saia. Ela é simples, né? Só é listrada e é justa. Mas eu queria muito uma saia dessa porque ela combina com tudo. E ela foi só 15 reais. Um body que tem a choker que tá super em alta, né? Só que eu confesso pra vocês que eu não queria a body. Eu queria só a blusinha normal mesmo. Só que eu não tava achando sem ser body. Então, eu acabei pegando esse body. Peguei na cor preta. Essa aqui, gente, foi 15 reais também, eu acho, tá? Essa é a certeza que foi 15 reais. Olha que linda. Ela tem golinha e ela tem bolha. Gente, eu tô com mania de comprar coisa com gola. Eu não sei porquê, mas quando eu pego uma mania de comprar coisa, uma coisa, eu não sei. Só compra assim. Olha essa daqui que eu comprei pra passar o ano novo, gente. Olha como ela é fofinha. Pretendo, né? A gente sempre se planeja passar com uma roupa, mas às vezes acaba passando com outra. Mas, por enquanto, eu quero passar com essa. É tipo um tule, né? Com essas florzinhas. E ela vem com a regatinha pra usar por baixo. É uma regatinha bem fininha. Essa aqui foi 25 reais. Comprei duas brancas, né? Pra garantir. Gosto de passar o ano novo com blusa branca. Não é porque eu acredito nesse negócio que, ai, traz isso, traz aquilo. Não, é porque eu gosto mesmo de passar com branco. Aí eu comprei essa daqui. Olha que fofinha. Essa daqui eu vou mandar ajustar. Ela também foi 25 reais. Ficou um pouquinho largo, assim, dos lados, sabe? Porque eu sou muito magrela. Ela tem esses detalhes também com tule e florzinhas. Aqui atrás também, ó. O vestido longo, gente, que eu comprei e me apaixonei. Ele foi só 25 reais. Eu fiquei chocada. Não vou conseguir mostrar todo, mas dá pra vocês entenderem, ó. Ele todo florido, assim, de cima e embaixo. E ele tem esse detalhe aqui, que é tipo um colar, né? Olha. Lindo, gente. Esse daqui foi 10 reais só. Olha que gracinha. Ela tem essas pérolas aqui, coloridinha. E ela tem brilhinho. Gente, só paguei 10 reais nessa blusa. Olha como ela é bonitinha. Vestido. Que ele também tem gola. Ele é preto básico. Olha, tem só uma golinha aqui. E ele é todo justo. Gente, estoura a luz. Esse aqui foi 75 reais. Eu comprei no centro de oferta. Outro vestido longo. Ele é do mesmo modelo que aquele. Porém, ele é de outra cor, claro. E outra estampa. Esse daqui eu vou ter que mandar ajustar. Aquele lá o tamanho é P. Mas esse aqui é M. Então ele ficou muito largo. na minha cintura. Ele também tem o colarzinho. Azul marinho aqui. Embaixo ele tem essa estampa aqui, ó. Com flores roxa, branca. Ele é bem bonito, mas eu vou ter que mandar ajustar. Então, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver as minhas comprinhas. Aí de final de ano. Eu quero desejar pra todos vocês um Feliz Natal. Um Feliz Ano Novo. Independente de qual data que eu vou postar esse vídeo. Se já tiver passado o Natal ou não. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu aqui no meu canal durante o ano. Quero pedir perdão. Porque eu sei que nesse ano eu fui bem ausente no meu canal. Conto com vocês aí no ano que vem de novo. E é isso, amores. Não se esqueçam de clicar em gostei. Me sigam aí nas redes sociais. Se você for novo por aqui, não se esquece de se inscrever, hein. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.